Terra e Paixão vem aí pra movimentar o horário nobre das novelas da Globo. A partir deste dia 8 de maio, a novela de Valsir Carrasco acompanhará milhões de brasileiros até janeiro de 2024. É isso mesmo, serão oito meses de trama, um total de 221 capítulos que prometem levantar a audiência da faixa e deixar o brasileiro grudado na frente da TV. E o que a gente pode esperar? Bom, tratando-se de um folhetim de Valsir Carrasco, com certeza a gente vai ter mocinhas que gostam de dar a volta por cima, como Maria da Paz, de A Dona do Pedaço, Clara, de Outro Lado do Paraíso, e até mesmo Ana Francisca, de Chocolate com Pimenta, em reprise aí nas tardes da Globo. Quem será responsável por isso agora é a Lime, uma professora vivida por Bárbara Reis, que perde o marido assassinado por grileiros em uma tentativa de invasão de terras. Ela quem tomará conta dos negócios agrícolas do falecido com a ajuda do primo bonitão Jonatas, vivido por Paulo Lessa, o Ítalo de Cara e Coragem. Quem não gosta nada desse triunfo é Antônio, o homem mais poderoso da fictícia cidade de Nova Primavera, interpretado por nada mais nada menos que Tony Ramos, em sua estreia com o autor, que também não costuma errar nas escolhas dos boys de suas tramas, não. E dessa vez, Cauã Raymond é quem vai tirar o fôlego da galerinha pós-jornal nacional. Na história, seu personagem Caio viverá uma rivalidade com o irmão Daniel, vivido por Johnny Massaro. Tudo isso por conta da Aline, a protagonista. Os dois são herdeiros do Antônio de la Selva e se apaixonarão pela mesma mulher. Outra característica das novelas do Valsir Carrasco, que com certeza a gente vai ver em Terra e Paixão, é o uso de bordões que ganham o público e personagens que marcam e fixam na cabeça do povo. Por exemplo, em sua última novela das nove, A Dona do Pedaço, era só ver a Natália Gil na frente da TV que a gente já imaginava que logo viria um Fui Criada no Convento. E a gente ama. Como uma boa novela clássica, as maldades também recheiam esse tempero todo. E dessa vez, as víboras que amamos odiar serão encarnadas por Glória Pires e Ágata Moreira. A primeira já apareceu pra gente com o nome mais mexicano possível. Irene de la Selva. Vejam só, mais um pouco eu poderia até achar que eu tava no SBT, vendo um remake da Televisa, tipo o Canavial de Paixões, você lembra? Já a Ágata tá do jeito que o diabo gosta. A Agro Girl não precisa nem abrir a boca que a gente já imagina como vai ser o estilo dessa personagem que vai deixar a gente morrendo de raiva. Assim como foi com a Jo, sua personagem da Dona do Pedaço. Bom, Valsir Carrasco também sempre trabalha temas cotidianos em suas histórias. Em Terra e Paixão, a caçula dos de la Selva, a depressiva Petra, vivida por Débora Osório, ela terá um drama ao se relacionar com o italiano Luíde, encarnado por Rainer Cadete, figurinha carimbada nas novelas do Valsir. O Boa Pinta, na verdade, vai ser um golpista interessado na grana da jovem. Temas que abordam a diversidade também nunca faltam nos folhetins do autor, que já trabalhou aí nas suas novelas com uma atriz deficiente visual, a Daniela Alotem, em Caras e Bocas. Ele teve também uma personagem anã, vivida pela Juliana Caldas, em O Outro Lar do Paraíso. E também a transexual Glamour Garcia, que deu vida aí a Britney, em A Dona do Pedaço. Dessa vez, o albinismo vai estar presente na trama do novelista. Em Terra e Paixão, o ator albino Felipe Melquiades vai viver Christian, filho de Lucinda na história, personagem da Débora Falabella, uma mulher sofrida, vítima de violência doméstica por parte do marido Andrade, interpretado pelo Ângelo Antônio. Que, assim como a mocinha da história, a Bárbara Reis, também pode ser visto em Todas as Flores, a novela do Globoplay. Bom, depois de trabalhar com o Valsir Carrasco em Amor à Vida, há 10 anos, Tata Werneck vai voltar a viver uma personagem do autor. Em Terra e Paixão, ela será a Anneli, irmã da Lucinda, uma mulher que faz stripper virtual no sigilo, pra ganhar um extra. Ao longo da trama, ela vai acabar virando rival da Gleides, vivida por Leona Cavalli. Pra completar esse bolo todo que ficará em nossa tela nos próximos meses, a Cereja, Cândida, dona e proprietária de um prostíbulo, personagem de Susana Vieira, a Susaninha, que promete ter muitos segredos na história. Bom, eu acho que com essa sinopse e esse elenco, a gente já tem muita coisa boa aí pra esperar em uma novela rural das nove, com música de Chitãozinho e Chororó e Ana Castela, e lindos cenários do Mato Grosso do Sul. Por isso, desde já eu te convido pra ficar ligadinho nos próximos capítulos de Terra e Paixão, aqui na Caras e na Contigo. Até mais!